Boa ferroviária, namorada do sol, a brilhada da camisa e emoção Salve ferroviária, no meu coração, ferroviária, amo você Em qualquer hora e tempo o seu lema é vencer Araraquara, vem do Brasil, salve ferroviária, o orgulho do Brasil O copo está feliz, o futebol, boa ferroviária, namorada do sol A brilhada da camisa e emoção, salve ferroviária, no meu coração, ferroviária, amo você Em qualquer hora e tempo o seu lema é vencer Araraquara, vem do Brasil, salve ferroviária, o orgulho do Brasil